Michael, você tem ficado no top 10, mas tem poucas vitórias. Nenhuma, na verdade. Por que você corre, Michael? Michael, você tem ficado no top 10, mas tem poucas vitórias. Nenhuma, na verdade. Por que você corre, Michael? É o que eu faço. Corredores correm. Você vai arriscar a nossa casa e o futuro da nossa família por uma corrida? Eu corro há 19 anos. É a minha última chance de vencer. Vê se volta em segurança. O que foi? Não parece bem, amigão? Ele gostou das minhas almôndegas. Ah, no estado dele até eu comeria. São os primeiros. Chegamos antes? Bem antes. Vamos nessa. Bora! É a nossa chance. A gente não pode bobear. É um cachorro. É o que comeu as almôndegas. Você alimentou ele? Sim, há três dias e muitos quilômetros atrás. Como esse cachorro veio? Como assim? A gente andou de bicicleta, tirolesa, corremos, escalamos e ele seguiu a gente. Como ele veio até aqui? Ele não come desde ontem, mas fica ali que nem um rei. Vamos chamar ele de Arthur. Nosso rei Arthur. Achou o parceiro de sofrimento, Michael. O papai tem um cachorro? O que você fez? Eu nunca vi nada assim. Tá todo mundo sabendo dele? Que doideira. Ah, o cachorro famoso. Ele tá mais acabado que vocês. Ele não sabe quando parar. Ele precisa de um veterinário. Como ele tá? Ele passou por tanta coisa. Querem sacrificar ele. Ele é diferente, Ellen. É um guerreiro. Igual a você. Não quero que sinta dor. Vou lutar pra te levar pra casa. Enfrentamos muita coisa juntos. Você é um de nós. Custe o que custar, né? É a nossa chance. Vamos vencer. Ai, Arthur. Você é o rei. Eu sou 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 o rei.